Oi pessoal, hoje estamos aonde? Aonde? Fazendo paleta de porco, olha que delícia Daqui a pouquinho eu mostro como que vai ficar isso Olha que delícia E aí Agnes? Paletinha de porco? Papazinho hoje na casa de vovô? Que lindo Olha o arcozinho Viu gente? Começou a secar, é só virar o ladinho e deixar dourar o outro Já já a gente mostra como que vai ficar isso, muito bom Que delícia Agora a Ana Maria vai botar a cebola Ó, o feijãozinho já está pronto Quase pronto Vamos mostrar o arrozinho, ó O arrozinho branco Oi meu amor, estou mostrando a carninha, carninha, olha que delícia Tirar Tirar a marca Aí ó, último toquezinho, molho madeira Pra ficar como? Show Hum, olha Cheio de cebolinha Lindo É, agora tá tudo pronto Arrozinho Hum, bom A carne Feijãozinho Ó Couve E não pode faltar, né? Nosso amigo Anguzinho Servidos? Então vem comigo Espérito Amém Bom Amém Amém Amém